E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a esse segundo vlog. Antes de começar o vlog, seguinte, eu quero dar uma notícia aqui do vlog 1. Então, pra quem não viu, o vlog 1 teve um sorteio, né? Eu ia falar aqui, ó, no vlog 1, inclusive tá aqui, se vocês quiserem assistir ainda dá tempo, tá aí no YouTube ainda. Aqui eu falo sobre uma vaga pro melhor comentário. Só que é o seguinte, pouca gente comentou, na verdade teve o comentário aqui do Américo Xixido, do Rony Guimarães, do Rafael, do Carlos Gúbio Santana Moreira, é, Tchu e Design Bikes e o Duda Castro, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 comentários. Como só 6 comentários, 6 pessoas comentaram, eu vou dar pra todos os 6 a vaga lá do curso completo de mecânica, ok? Então é o seguinte, pra você que comentou, me manda no e-mail, me manda um e-mail com o seu nome, ou se, no caso o Américo tem o meu contato. Mas pros demais que não tiverem o meu contato, pode me mandar via e-mail, né? No e-mail canalbicebr.gmail.com Seu número de telefone, número do WhatsApp e o seu, é, e daí eu já vou ter acesso ao seu e-mail ali, que você vai receber o acesso ao curso e o seu número do WhatsApp, que eu vou colocar você lá dentro do grupo de membros, ok? O grupo dos alunos. Então, pra essas 6 pessoas que comentaram, me mandem aí no e-mail canalbicebr.gmail.com Então, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e vamos pra mais esse vlog. Bom dia, galera! Mais um vlog aqui pra vocês e hoje, segunda-feira, tamo saindo pro rolê agora cedo, fazer um pedalzinho. E logo mais trabalhar, né? Então agora são... Então agora é 7h27, eu começo a trabalhar 9h, então dá tempo de fazer um rolêzinho de 40 minutos. E pra variar, esfriou pra caramba. Cascavel é bem louco, galera. Pensa numa cidade doideira. Sabadão fiz um rolê com... Acho que 30 e poucos graus. Hoje já tá 9 graus, 8 graus de novo. Ah! Essa variação de temperatura é uma loucura. Mas... Não dá pra... Não dá pra... Ficar aloqueando. Porque o peso... Não vai baixar sozinho, né? E eu continuo pesado. Então vamos lá... Pra mais um dia de rolê. E vamos comigo. Logo mais trampar. E começa-se mais um dia. Uh! E aí, galera? Já fui, já voltei. Acabei de chegar. Pedalei quase nada. Deu 14km. Mas saca só. Deixa eu mostrar pra vocês. O vento hoje. Olha ali. Cara, peguei esse vento contra. Meu Deus do céu. O vento de trocar boi de pasto hoje, ó. Ó. Peguei um pedaço ali de vento contra. Metade do trajeto. Fazendo força, fazendo força. Eu passava de 12km por hora. Mas é isso aí. Deixar a bike aqui. Porque sabadão fui fazer... Um pedal. Aí eu saí lá do escritório. Aí agora eu tenho que colocar ela... Em cima do carro. Pra levar de volta. Que aqui fica a minha 26. Então... Agora... Tomar um café. Tomar um banho. E trabalhar. É isso aí, galera. Saindo. Botei a bike em cima do carro. Eu coloco... Pra quem não sabe, eu uso o Transbike de vento. E eu sempre coloco ela nesse formato aqui, ó. Aqui. No final do vidro traseiro. E a roda em cima do porta-mala. Por quê? Porque através disso eu consigo sair mesmo dentro da garagem. Que a bike fica mais baixa. Então... Isso facilita bastante. É isso aí. Simbora. Mais um dia. E aí, galera. Já trabalhei hoje. Um pouco. Agora é... Meio dia. E... Eu vou... Almoçar. Almoçar agora. Mas antes... Tenho que tirar... A bike do carro, né? Vou tirar a bicicleta aqui do carro. Pra ir almoçar. Cheguei, deixei a bike aqui. Inclusive, eu tenho que dar um talento nela. Tem que lavar. Olha o jeito da corrente. Tá meio suja. Pra dar um talentinho. E... Como eu falei. Eu uso aqui o transbikezinho. De ventosa, né? Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ó, Marcos. Viu? Depois, se você puder dar um talento nela. Vou usar só na quarta. No pedal da... É. Então, tá de boa. Só dar uma limpeza na transição dela pra mim. Fechou? Valeu. Fui, morçar. Inclusive, galera, eu tenho que fazer a manutenção dessas bombinhas. Tá vendo que ela tá meio laranja? Ela... Ela fica aqui, ó. Ela fica devagarzinho pra voltar. Isso significa que tá sujo, né? Ela tem uma lubrificação aqui dentro. Essa lubrificação fica dura. Aí, ela fica saindo. Aí, ela fica saindo, fica, tipo... Demora pra voltar. Beleza. Esse de trás aqui, eu sempre costumo tirar, ó. Já saiu. E guardo dentro do porta-mão. Simbora. Simbora. Pra casa, almoçar. Logo mais, a gente volta. Já cheguei em casa. Essa é a parte... Uma das partes mais gostosas do meu dia. Por que, Herbert? Quer? Você vai comer? Não. Calma aí. Vou mostrar pra vocês. Quem que chegou? Ah, chega. Eu tô triste. Hein, meu amor? Biscoito na cadeirinha. Vem, Juju. Tá triste por quê? Comi. Aqui, Juju. Jú. Júnior. Ô, camarada. Você vai se sujar, Júnior. Meu Deus do céu. Olha a peça. Quem entra no carro? Bora. Bora. Bora, Juju. Aí não é lugar de neném. Lugar de neném ali na cadeirinha. Simbora. Estamos aqui agora na loja. Olha o Magrão ali, ó. O Magrão. Olha o Magrão. Pode se esconder. Estamos aqui. Nós estávamos falando sobre filme. Como que é o nome do filme, Magrão? John Wick. John Wick. Não, John Wick. Sobre o John Wick. Galera, pense que top o filme John Wick. Eu não tinha... Eu não conhecia ainda. Um, dois, três. E vai lançar o 4, né? Piazado aqui. O Magrão, além de biker e mecânico, ele é o operador de Airsoft, né, Magrão? Estou sem horário para atender ele, para dar o treinamento para o 4. Mas até 2023 sai. Do John Wick? Ele vai ter que fazer um treinamento específico para esse filme, sabe? Tá bom, Magrão. Cheio. E eu estou aqui editando uma aula aí do Não Fique na Estrada. Mais um dia encerrado. Seis e sete horas da noite. E a mochila. Já editei a aula. Pense numa aula que ficou bacana. Lá do Não Fique na Estrada. Sobre quais ferramentas você precisa para montar a sua própria oficina e tal. E quais serviços você oferece com as ferramentas. Ficou bem, bem, bem bacana. Oi. Oi. Ô, Ju, você não tem vergonha na cara, não? Todo mundo que passa na rua, você fala oi. Então é isso aí. Pessoal, chegar para casa. Não filmar eu não, né? Tá filmando lá, pegando você. Vai, Ju, Ju. Faz, Ju. E aí, galera? Então, pessoal, indo para casa agora, eu, a dona esposa e o Curruíla ali atrás. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horário vocês vão estar assistindo. Agora é boa noite. Tem um assunto sério para falar para vocês sobre um detalhe. Como eu engordei, eu saio pedalar, inclusive aconteceu sábado, assa demais. Tudo assado assim, a virilha. Eu até uso aquele creme anti-atrito, mas ultimamente eu acho meio um saco usar ele para sair todo o pedal e tal. Quando eu estou no peso, tipo, ah, estou lá com 90 quilos, 85, não acontece. Mas agora, como eu estou gordo, realmente está acontecendo. E o que eu quero deixar para vocês é uma dica de um creme muito, muito, muito top. Hoje, cedo, estava tudo ardido e é o creme que a minha esposa usa no Júnior. Amor, como que é aquele creme? É feito de... Com a chuva, com óleos essenciais. É feito de óleo essencial? É. Galera, top, 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 top um óleo. Só para vocês terem uma ideia, eu passei, a hora que eu cheguei do pedal cedo, depois tomei banho e passei. Já está zero bala, né? Ele não é para você passar antes de assar. Na verdade, é quando acontece, você passa ele e ele... Tratamento, na verdade, para assadura. É um tratamento, ele resolve bem rápido. Inclusive, eu estou enchendo o saco da minha esposa. Já tem o canal dela, inclusive vou deixar aí na descrição do vídeo o canal dela. E vou deixar aqui em cima também, ou é aqui em cima, eu acho que é aqui em cima. E só entra ali, se inscreve, que ela vai começar. Já tem alguma coisa lá, mas ela vai dar bastante dicas de alimentação, receita. E essa parte de receita com óleos essencial. É a base de que óleo essencial aquilo lá? Aquilo lá é camomila romana. Camomila romana? A minha esposa, ela é consultora do Terra, né? Então, se alguém de vocês tiver interesse em óleo essencial do Terra, é muito top, galera. Inclusive, tem um creme para quem é atleta, desde ciclista, jogador de futebol, inclusive várias seleções aqui do Brasil. Eu não sei se assim se fala. O que fala? Usam esse creme da do Terra, que é o Dap Blue. E o Ebert usa ele. Ele é fantástico, gente. Inclusive, para quem não me segue no Insta também, já vou fazer propaganda. Eu vou postar sobre ele. Vou postar um feed e um story sobre ele, falando sobre esse creme, gente. Ele é fantástico. Academia, qualquer atividade física que cause dor. Principalmente para quem está parado há muito tempo. Ele é fantástico. Eu vou deixar o Ebert falar um pouquinho, que é o Ebert que usa. É, eu tipo assim, eu estava aqui de ontem, sábado, não, domingo. Ontem, né? Foi ontem. Hoje é segunda-feira, tá? Provavelmente vocês vão estar assistindo isso aí na terça. Mas ontem, eu estava com muita dor no peitoral. Oi, Juju. Papai. Oi. É a mamãe. É a mamãe. Enfim, ontem eu estava com muita dor no peitoral, que eu voltei a malhar. Voltei a malhar. E na sexta-feira eu fiz peito. Eu te amo. Eu também te amo. Mamãe. O vlog é desse jeito. Enfim, vamos continuar aqui. Eu fiz peito e ontem eu estava muito dolorido, galera. E ontem à noite eu passei, hoje eu acordei zero. Zero, zero, zero. É muito bom. É Jeep Blue, o nome do óleo essencial. Caso vocês queiram, ah Herbert, eu quero comprar e tal, eu quero testar. É só entrar lá no Instagram da Daiane e entrar em contato com ela. Eu vou deixar marcado o Instagram dela aqui embaixo. Vocês entram em contato com ela. E a Doterra envia para todo o Brasil. Então é só você entrar, faz o seu cadastro e faz o pedido e vai aí na sua casa. Detalhe, não é barato. Já falo a verdade, não é barato. Só que é muito top. Eu nunca usei alguma pomada para, tipo, não é só para dores muscular. Quando, tipo, tem pancada, dor de cabeça. Para quem joga bola, machuquei, torção e tal. É top demais. Não tem nenhuma outra pomada. E eu já usei muita coisa, Doutorzinho, Canela de Velho, um monte de pomada. E não tem nenhuma igual, nem parecido. É top demais. E eu queria falar para vocês sobre esse assunto. Que é tanto da assadura que eu tive aí, eu queria transmitir isso para vocês. Então, para vocês, Herbert, o que eu passo para não assar? Eu tenho esse problema. Existem uns cremes que é anti-atrito da Solifes. É o que eu uso, na verdade, uma embalagemzinha verdinha, assim. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, também o link do creme anti-atrito, né, para vocês. E vou deixar também o Instagram da Daiane, caso vocês queiram saber sobre essa pomada que eu falei, que é muito top. Se você tem filho, criança e tal, que assa, vale muito a pena. É top demais, galera. Pessoal, é isso aí. Mais um Day of Vlog essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu fale aqui. Quanto ao meu peso, pessoal, estou brigando com a balança. Não baixei nem um quilo ainda. Passei o final de semana e tal. Estamos aí ajustando a alimentação ainda. E a parte do treinamento físico, eu já comecei forte. Hoje eu fiz academia de manhã. Não mostrei para vocês. Só mostrei para vocês o pedal, né. Mas antes do pedal, eu fiz academia. Que a academia ajuda bastante, né. Tanto tonificação muscular, quanto a própria preparação para o pedal, né. Então, se você tem dor nas costas, dor lombar, dor cervical. Tem a questão do bike fit, que vai te ajudar. Mas tem a questão também da preparação muscular. O fortalecimento muscular. Que isso é o essencial para você conseguir uma posição agressiva. Para você conseguir mais força, né. E mais potência, performance. Sem lesionar. Porque assim, quando você tem uma tonificação muscular muito forte na perna. Ou seja, você vai pedalando e ganhando músculo nas pernas. Quando você aplica potência, essa potência, ela acaba... Vamos falar assim, isso nas minhas palavras. Foi um profissional que me explicou isso aí. Mas da forma que eu entendi, tá. Quando você bota potência nas pernas, o seu core, a sua estrutura em cima, tem que suportar essa potência, né. Então, você tem que ter estabilidade no core para aguentar a potência que vem das pernas. E se você não tem isso, vai dar dor nas costas. Vai dar dor na lombar, por mais que você faça um bike fit. Daí você tem que ir para uma posição de conforto, né. Para não dar. Então, já deixo essa dica para vocês também. O músculo é uma proteção, né. Isso. Protege de você ter ferimentos, lesões. E quanto mais músculo você tiver, menos risco de você se machucar. Galera, é isso aí. Estou chegando agora no mercado. Comprar um negócio aqui. E vou para casa descansar. Espero que vocês tenham gostado de ter passado mais esse dia aí comigo. Valeu, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau.